Olá, agora, será que a pessoa veio aqui? De São Paulo, aqui não, aqui não, e aqui precisou de agarrar e tomar essa imagem para levar para lá? Ou será que a vinda dela de São Paulo para cá é a imagem? Não, 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 não. Vamos para o exemplo de São Paulo, Campinas, não é? A pessoa está aqui, aqui é para cá, tem uma mente, essa pessoa, vou chamar essa mentinha de ácido ali, ela decidiu se levar para Campinas, aí ela coloca essa informação de onde o endereço, todas as referências, e ela chega aqui. Há uma sequência de marcas mentais acontecendo nesse período todo aí, certo? A sala da casa dela, ela viu a estrada, a viagem, encontrou várias pessoas, uma sequência de acontecimentos aí, então, ela está vivenciando isso mentidamente. Agora, estou perguntando o seguinte, se a pessoa está aqui, vivenciando todas as suas imagens mentais, ou se ela está fora, isso aqui é que é a imagem mental. Então, essa é a separação, quando nós nos identificamos com o ser humano, que está vivenciando esse mundo, tal como ele nos parece ser, nós estamos vivenciando a própria ilusão, é esse ser que está acumulando todas as imagens aqui. Aí que eu estava comentando aquela referência minha, se eu sair da firma, eu vou para casa. Então, naquela imagem, vamos supor que aqui não fosse a firma, né, aqui foi a minha casa. Acumulei uma série de imagens aqui, como eu vi lá, né, acontecendo. Fui para casa, enxerguei outra série de imagens que era a minha casa. E com a ideia de fazer a meditação para resolver lá na firma. Eu já tinha amigo que ela comentou ali. Agora, a partir dessa experiência, acabou essa questão. Porque aí foi a questão toda, surgiu a cena inteira na frente da minha mente, que eu estava aqui. Então, o que que eu descobri na hora? Que quando a gente pensa que está indo para o outro lugar, é um ser ilusório que está caminhando, acumulando imagens, sequências mentais e hipnóticas. É por isso que dá a entender a nós como nós estamos vivenciando o tempo. Se nós estamos, fazemos isso, né, duas horas, três horas, quatro horas. Esse ser está vivenciando o tempo para ele. Este está enxergando uma imagem atemporal. Certo? Se eu não tiver entendendo, não tem importância, tá? Confia em mim, no entanto. Eu tenho o seguinte, é... Choca muito o discurso, principalmente, que a gente considera o mundo, né? Então, é normal. Mas, vamos lá. Bom, então, aconteceu o seguinte, a experiência era, estava fazendo meditação, querendo serenamente para reconhecer a unipresença, porque Deus saiu toda a morte. Aí, o que aconteceu? Sem que eu forçasse a mente, nem que eu pretendesse projetar imagem alguma, destacou-se a imagem da mente, enxeridamente, como se eu estivesse atado outra vez. Com a mesma confusão que eu tinha registrado. Aí, aconteceu um negócio, que é difícil de explicar, mas, é como se tivesse colocado um somente na tela. Tá? Se eu fazer um negócio assim, ó... Como se uma, uma... A imagem de pôr, se fazendo assim, desarrumou tudo, até observando a rima, só me clara-se aí o fim da história, né? Aí, aconteceu o seguinte... A imagem se formou outra vez, com a sala da rima, eu em casa, mas tudo em harmonia. Tudo certinho, pra sossegar, na mesma hora, trabalhando na rima, trabalhando na rima, tudo. Bom... Agora, a dúvida era acima de seguinte, um doce pra fio, mas... Uma que estaria aquilo, não estava em harmonia. Aquilo. Então, aí, dá o que pensar, né? Certo? Aí, não só dá o que pensar, como dá pra saber de onde é que saem esses princípios todos. São experiências, por exemplo. Eu lia um princípio antes, já se conhecia teoricamente, e só ficou nítido o caminho com essa experiência. O que realmente queria ser? Certo? Agora, como é que essa experiência... Certo? Por exemplo, só aconteceu uma vez comigo e com você. Já aconteceu de você modificar a aparência, enxergar a harmonia e aplicar esses princípios na mesma maneira que eu falei aqui. Gerar harmonia. Isso continua a acontecer. Mas nunca aconteceu dessa maneira. Talvez aconteceu de uma vez, tentamente eu vou mostrar o princípio. Não sei lá, né? Tá? Mas isso é muito bom. Pra gente ter sempre na mente... Nós estamos, no dia a dia, morrendo aí com tudo, né? Se, num momento, nós necessitarmos desse conhecimento, ele está disponível. E é assim. Certo? Isso é mais importante. Então, eu quero trazer, por exemplo, que o mundo exterior é projeção da mente... É... É o exterior entre aspas, né? Porque nós julgávamos ser exterior... Por exemplo, a firma... Eu achava que eu estava longe dela. Certo? Ela... Ela... A firma era o mundo exterior pra mim. A partir do momento que aconteceu a experiência que dissolveu onde eu estava, a imagem da firma... Certo? O que aconteceu? O que que eu enxerguei, na verdade? Além de saber que a firma não estava fisicamente onde eu pensava, o que existia onde a firma não estava realmente é o universo espiritual? Perfeito? Certo? Então, nós passamos a dizer o seguinte... O mundo externo... O mundo externo... O mundo externo para a mente comum... Se a pessoa chegar na rua aí e for chamada pra explicar... Esse mundo externo nós vamos chamar agora de ilusão não esquivando errada. Ele não está mais na porta. É o dinheiro máximo. Tá? Então, o que nós chamamos de mundo exterior... Não vai ser mais o mundo exterior pra nós. Nós estamos fazendo o que? Trocando o referencial das coisas. É por isso... Se nós trocarmos até que posicamos uma mesa na nossa sala que nós trabalhamos 5 anos... Nós vamos ficar tudo meio perdidos e diz o seguinte... Já fiz isso ou não? Alguém já mudou o... Uma coisinha simples essa... Já atrapalha toda a nossa mente... Agora imagina isso estar aqui... Por isso que eu falei... Não é que não se preocupe tanto com a dificuldade ou facilidade para outra coisa... Nós estamos ouvindo naturalmente e atendendo a reformação. Nós estamos levantando os assuntos do enquanto. Então... Dá-se uma coisa... Na meditação... Eu não sei se acontece... Acho que acontece todo mundo... Eu tenho a imaginação muito certa... Então digamos que eu vá num ambiente assim... Pode ser um ambiente familiar... Pode ser um ambiente de serviço... E esteja todo mundo assim... Alvoroçado... Um falando mais alto... Eu vou fazer meditação... Eu tomo aquele choque danado que eu... Eu limpei a... A discussão... A coisa... E eu quero por toda a força me serenar... Primeira coisa... O problema é me serenar... Mas é por isso que eu... Fico mais um serenizado... Assim... Eu... Mais uma serena... Eu... Falo... Eu faço... Tudo... É tudo Cristo... Lá... Tudo luz... E eu fico... Formando um filme mental... Onde todo mundo está super amável... Um com o outro... Sim... E isso não é válido... Eu acho que não é fácil... Não é que eu não sei... Não é... Não é... Não é... Isso é metafísico... É errado... Eu sempre acho o seguinte... É a matafísica que funciona da pessoa... Agora... O difícil mesmo... É serenar a mente... Falar que... Parou de pensar... Não é... É muito possível... Então... Mas é... 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 que é o núcleo, que é o núcleo, que é o núcleo, que é o núcleo, que é o núcleo. É só lembrar que eu vejo lá de braço. Certo?